Bem, hoje dia 28 de agosto de 2021, eu venho trazer uma boa notícia principalmente para as pessoas que estão à procura de um emprego. A Secretaria de Estado da Educação e Esportes está disponibilizando 4 mil vagas para as pessoas para poderem trabalhar em todas as escolas estaduais dentro do Paraná. O candidato pode se inscrever para até dois municípios. Eu vou deixar aqui descrito todos os cargos, principalmente no administrativo e para serviços gerais. Se você quiser saber maiores detalhes, eu vou deixar descrito aqui tudo no vídeo para que você possa ter maiores informações. A inscrição é completamente gratuita e você pode se candidatar para poder concorrer a essas vagas que estão disponibilizadas. Já não é a primeira vez que eu tenho colocado vídeos aqui em relação à vaga de trabalho. Se você quiser olhar na playlist, estará disponível. E se você gostar daqui do vídeo, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário. É muito importante e te aguardo em uma próxima ocasião. Ok? Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.